A sua presença é real Com a palavra capulha, dará na chuva Com glória ao Deus, todo o poderoso Aleluia, 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 aleluia Esse é o Deus da segunda chance Toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a sua vida E nunca me cansarei Posso ouvir as suas É mais ósseo O vento forte Que passou Já vivi tantos meios Mas sua voz me acalm Mais bateria E a paz sempre me diz Eu me sinto tão seguro 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 Uma voz daquele tipo do meu A nossa palavra É meu lugar Jesus A nossa vida Ele tem 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 E o céu é cheio diante da sua raiva E as minhas amores são E tem por nós E o céu é cheio diante da sua raiva E as minhas amores são E o céu é cheio diante da sua raiva Glória a Deus 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 Esse é o momento se você quebrou as raivas Ou continue Esse é o momento se você partiu a aliança Se você quebrou o princípio Se você destruiu as raivas que Deus te entregou Esse é o momento Lá que tuas chapas igual Traga o coração igual Abre em frente essa hora Pra você chegar na presença de Deus Deus vai abençoar a tua vida O céu é que eu resolvi O céu é que você quebrou Abre em frente essa hora Lá que você dá Que chama 勇부터 Abre meu Foi Para minha pôr us